Olá, está no ar o Tech Startups. Eu sou a Raíssa Lamont e este é o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Eu já começo te fazendo um convite, você pode entrar em contato com a nossa produção e sugerir alguma reportagem, alguma empresa que você quer ver aqui no Tech Startups. O número está aparecendo aí na sua tela, é o 11 937 007883. Manda sua mensagem que a nossa produção vai entrar em contato, vai te responder e você também pode se informar pelas nossas redes sociais no arroba agromaistv. Entra lá, deixa o seu comentário, fala o que você está achando da nossa programação, arroba agromaistv no Instagram e no Facebook também. E olha só pessoal, um evento que começa amanhã no Rio de Janeiro, tem o objetivo de aproximar entidades e empreendedores do ecossistema de pesquisa científica e também desse ecossistema de tecnologia. A proposta é criar uma rede de apoio e um ambiente próspero de negócios baseados em inovação, é claro com muita geração de renda e oportunidades para os cientistas e profissionais com perfil empreendedor. Vamos saber os detalhes então com o nosso entrevistado de hoje, o Leonardo Alvarenga, ele é diretor executivo da Sociedade Nacional de Agricultura, a SNA. Leonardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Tudo bom, Raíssa, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, antes de mais nada, vamos só situar o nosso telespectador, o que é a SNA? Fala um pouquinho aí da trajetória de vocês e da atuação também da sociedade. Tudo bem. Então, para quem não sabe, a SNA é a Sociedade Nacional de Agricultura, a instituição mais antiga do agro nacional, tem 125 anos de tradição. Então, a atuação da SNA foi voltada para desenvolver a educação no agro e difundir tecnologia do setor. É uma instituição que nós temos uma faculdade chamada SNA Digital, que tem um curso presencial de veterinária, mas também agora tem cursos em EAD também. E também a gente tem diversos meios de comunicação, como a revista A Lavoura, como o Animal Business Brasil, e também outro portal do SNA e outros meios de comunicação. Maravilha. E essa parte de inovação de vocês? Eu sei que você também é diretor dessa parte do Hub de Inovação. Isso. Fala para a gente de como vocês estão trabalhando com essa questão aí dentro. Tá, tá bom. Essa nova parte de inovação se chama Snash, que é uma brincadeira que nós chamamos de SNA. Então, é SNA, é Startup Hub. Então, a gente criou esse nome, Snash. E é um novo projeto da SNA para modernizar a atuação da instituição e fomentar a inovação no agro. Vai ser o primeiro ecossistema de inovação do setor do agronegócio no Rio de Janeiro, mas a atuação vai ser nacional. Então, bom, no Snash a gente vai disponibilizar para as startups que estiverem inseridas no nosso ecossistema um ambiente de co-working subsidiado aqui na nossa sede no Rio de Janeiro, com toda a infraestrutura. Estação de trabalho, auditório, salas de reunião e, inclusive, vai ser onde vai acontecer o RISE, que eu vou falar mais tarde. E mais importante do que entregar essa estrutura subsidiada, a gente vai oferecer para as startups que estiverem no ecossistema todo o networking que a SNA tem e conquistou nesses 125 anos no agro nacional. conexões com grandes empresas do agro, produtores rurais, cooperativas, com estudos de pesquisa, como o Embrava, por exemplo, órgãos governamentais, Ministério da Agricultura, entidades reguladoras, com o objetivo de gerar negócios para as startups, fomentar o Open Innovation com grandes empresas também e resolver potenciais e entrados regulatórios que empresas inovadoras geralmente enfrentam. Tá, sim. Pode imaginar. Além disso, a gente vai disponibilizar também o nosso corpo de especialistas para mentorias, consultorias, programas de aceleração. Vamos disponibilizar também nossos meios de comunicação, que eu já citei, a lavoura, por exemplo, nosso portal SNA, para divulgação das empresas. E também a gente vai disponibilizar a SNA Digital, que é a nossa faculdade, para dar cursos para as empresas ou elas podem também oferecer cursos no nosso portal de educação. E, por fim, também a gente vai fazer, a gente vai levantar fundos, tanto os próprios quanto os de terceiros. A gente deve fazer um fundo de investimento aí, levantar um fundo de investimento para capitalizar as empresas, capitalizar as startups e também fazer parcerias com empresas de crowdfunding para que elas possam ser capitalizadas. Tá certo. Leonardo, e como caminha aí a nossa inovação para o agronegócio, as startups aí, principalmente no Rio de Janeiro? O que você traz para a gente de dados desse crescimento dos últimos anos? Então, a gente tem... Bom, o último estudo da Embrapa, em conjunto com a SP Ventures, fala que, acho que foi de final de 2021, tinham mais de 2 mil empresas, 2 mil agtechs no Brasil. Grande parte fica em São Paulo, acho que mais da metade fica em São Paulo, mas o ecossistema de inovação de agtechs no Rio vem crescendo bastante e a gente tem uma certa inquietude no sentido que, por que a gente não tem nada relacionado, nenhuma questão de inovação sediada no Rio de Janeiro? A gente tem que ter alguma coisa. Tudo bem que não é um estado protagonista no agro, mas a gente tem que ter... Existem várias boas agtechs no Rio de Janeiro, no nosso estado, e a gente quer fazer um polo para que elas possam se juntar, desenvolver negócios e fomentar, desenvolver parcerias entre as startups e com outras empresas também. Mas, como eu disse anteriormente, a atuação do nosso hub, do SNESH, é nacional. Então, a gente também tem, já confirmadas no ecossistema, empresas de São Paulo, do sul do Brasil, do centro-oeste, e de Minas Gerais também. Então, a gente quer, no fim das contas, unir todas elas e criar uma grande rede de inovação para que elas possam crescer, se fortalecer, gerar inovação para o agronegócio e possam competir no cenário internacional também. Qual a importância dessa união de esforços para soluções também que a gente tem? A gente vê que as startups são responsáveis por uma grande revolução. Problemas antigos dos produtores rurais acabam sendo resolvidos hoje em dia, não pelas grandes companhias tradicionais, mas sim por startups que estão realmente inovando e melhorando o nosso agronegócio. Qual a importância dessa conexão entre esses elos desse ecossistema? Bom, a gente sabe que o nosso agronegócio brasileiro evoluiu muito nos últimos anos justamente por causa dos avanços tecnológicos que a gente conquistou, sobretudo com a atuação da Embrapa e outros agentes. Então, nas últimas décadas, a gente teve a Embrapa como a principal protagonista para fomentar a inovação no agronegócio. A gente vê que nos últimos anos as startups estão tomando a dianteira nesse processo e estão sendo essenciais para esse movimento de inovação do agronegócio. Então, soluções, utilizando inclusive soluções como blockchain e rastreadibilidade, uma série de elementos que possam fazer a nossa produção crescer e conseguir melhorar toda a questão de produção, logística e por aí vai. E um dos assuntos desse ano, Leonardo, foi a questão dos fertilizantes, né? Dentro desse evento, vocês vão trabalhar esse tema também? O que vocês estão tendo? Com certeza. Existe um painel sobre tecnologia em fertilizantes. Eu acho que vai ser bem interessante, vai ser um dos pontos principais. A gente tem, teve um... A gente está bastante em voga aí por causa dessa questão de guerra russa e ucrânia. Então, muito provavelmente o Brasil vai ter que tomar uma dianteira nesse processo de produzir internamente e deixar de ser refém das importações de fertilizantes. Então, a tecnologia é essencial nesse processo, né? Então, muito provavelmente esse painel vai ser um dos principais aqui do RISE. Tá certo, Leonardo. O que mais você pode antecipar aqui para o nosso público sobre o evento e também sobre o HUB? Com certeza. Falando um pouco mais do RISE, né? Acho que é até legal falar como é que vai ser, como é que surgiu a ideia, né? Bom, para começar, vai acontecer amanhã e sexto, dia 6 e 7 de outubro, aqui no Rio de Janeiro. E a proposta principal do evento é unir o meio científico com o empreendedorismo. A idealizadora do projeto é a professora Mônica Viana, da UFRJ. E a ideia dela surgiu para incentivar pesquisadores que têm aquelas boas ideias, mas não sabem muito bem como empreender e tal, e ajudar eles a conseguirem se desenvolver e se abrir e se inserir no ambiente de negócios. Bom, e aí a gente conheceu a Mônica num evento de startups e ela apresentou o projeto da gente, a gente ficou super interessado, decidiu apoiar o evento, a SNA apoiar o evento, junto com a UFRJ, a Faperg e a Startup Solite, que são os realizadores do projeto. E além disso, a gente vai ceder o espaço do SNES, que é o nosso hub de inovação aqui no Rio de Janeiro. Mas uma coisa importante para falar do evento é que, esse ano, o tema é o agronegócio, tá? Nem sempre é. Aí, esse ano, justamente, calhou de ser o agronegócio. Então, assim, as palestras vão ser bem voltadas. Na verdade, é agro, sustentabilidade e bioeconomia. Então, sempre com a pegada de inovação, ciência, empreendedorismo, tá? Então, vamos ter muita palestra relacionada a crescimento de carbono, você falou sobre fertilizantes, fiagros. Assuntos importantes, né? Que estão em alta no nosso setor. Leonardo, maravilha. Quem quiser saber mais, onde pode buscar informações? Tá, isso é muito legal. Quem quiser saber sobre o evento, pode procurar no LinkedIn. Ou então, se sai do Instagram, que é evento__rise. Pode acessar a informação sobre o evento e se inscrever também. Tem o link de inscrição lá. Maravilha, Leonardo. Fica a dica para o pessoal aí que quer se atualizar, que quer saber mais sobre inovação. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Obrigado a você. E agora nós vamos saber mais sobre o mercado de commodities, participação feminina no agro brasileiro. Eu sou a Andréa Cordeiro, palestrante e especialista nesses assuntos. Confira. Andréa, seja muito bem-vinda novamente ao AgroMais. Você já participou algumas vezes aqui da nossa programação, mas para quem ainda não te conhece, eu queria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho da sua trajetória no agronegócio. Seja bem-vinda novamente. Muito obrigada. É sempre uma honra estar com vocês aqui do AgroMais. Para quem não me conhece, eu sou a Andréa Cordeiro, sou especialista em agronegócio, mestranda em negócios chinásio-pacífico, tenho 25 anos de mercado agro em consultorias para empresas e para produtores rurais na parte agrícola. Sou idealizadora de um movimento chamado Mulheres do Agronegócio Brasil e foco muito dentro da minha pauta profissional em ações que gerem conhecimento, como as Missões Mulheres do Agro, como a Mentoria Descomplicando o Agro e trabalho fomentando justamente para que esse conhecimento se reverta em favor do setor. Uau! É um currículo assim, irretocável. Parabéns pela sua trajetória. A gente te acompanha aqui e são temas super difíceis, né? Andréa, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco desses assuntos que você citou, mas eu queria também que você falasse como é trabalhar no mercado de commodities. É o que ainda é preciso ser levado, né? De informação ao meio rural sobre esse tema que é um pouco complexo, né, Andréa? Exatamente. Bom, como eu te disse, faz 25 anos que eu atuo no mercado agro e sempre com commodities agrícolas, dentro de uma... Trabalhei muitos anos em uma grande consultoria nacional e quando você trabalha com o agro, você precisa ter clareza nas informações, tanto que você gera quanto as que você repassa. Então, dentro desse compromisso que cada profissional que atua no agro brasileiro em commodities, tratando com produtos, né, que fazem peso na nossa balança comercial, que se refletem em números, em números que geram riqueza, geram dignidades, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande. Acompanhar informações, de fato, relevantes para tomadas de decisão, não apenas de produtores rurais, mas de empresas que estão fora da porteira nos negócios é muito importante, Raíssa. Imagino. E aí vem também um pouco do seu trabalho que é o Descomplicando o Agro, não é isso? Explica para a gente que projeto é esse, Andréa? De onde veio essa ideia e, na prática, como funciona? O Descomplicando o Agro é uma imersão, é uma mentoria que eu faço juntamente com Roberta Páfaro. Nós percebemos, né, como profissionais atuando diretamente em comercialização, em contratos futuros, negociações em bolsa, a gente percebeu que o mercado tinha, tem ainda um certo receio desse processo de transformação, de testar novas alternativas. Então, Roberta Páfaro e eu decidimos, né, e foi exatamente no meio da pandemia, decidimos trazer uma mentoria para orientar profissionais que atuam no setor para se capacitarem cada vez mais justamente sobre, às vezes, conceitos simples do próprio mercado agro, mas que, geralmente, ele acaba nichado em algumas cadeias. É uma mentoria de fácil entendimento, leve, super atualizada com dados, com fundamentos que estão acontecendo no momento em que é dada a mentoria e tem sido, assim, um grande sucesso nacionalmente. Quando se fala de bolsa, de mercado, enfim, quais são, assim, as principais dúvidas das pessoas, né? São temas um pouco distantes da realidade da maioria do pessoal do agro, enfim, o que o pessoal mais pergunta e o que traz de questionamento para vocês? Bom, os questionamentos para quem já está no agro, eles são mais relativos realmente ao próprio setor. Muitas vezes, os profissionais, as famílias produtoras, as empresas, as cooperativas, né, os seus colaboradores querem entender não apenas o mecanismo da formação de preço das commodities, mas querem entender por que determinados fundamentos influenciam nessa formação de preço. Algo que eu sempre recebo de questionamento é a respeito do que é o prêmio, mas o que é o que... Da onde sai esse prêmio, né? Para compor o preço do milho, para compor o preço da soja? Outras dúvidas, outros questionamentos foram a respeito da guerra comercial, por que que Estados Unidos e China discutindo favoreceu a competitividade do Brasil, quem são os maiores concorrentes do Brasil no quadro de produção, de exportação, de participação, são perguntas realmente que têm um contexto que a gente vive no nosso dia a dia. Agora, para quem está fora do agro e a gente recebe, sim, interesse de algumas pessoas que atuam no mercado financeiro e que veem o agro como uma oportunidade de investimento, a abordagem já é diferente, porque nem sempre esse profissional tem a leitura do próprio setor. Tá certo. Muito bem, André. E assim, a tecnologia tem ajudado antigamente? Eu vi muitos colegas jornalistas voltando para a faculdade, estudando economia, enfim, fazendo uma graduação para entender melhor e hoje a tecnologia tem facilitado isso, como a mentoria, a pessoa clareia ali as ideias e consegue também trabalhar nessa área, ficou mais fácil, né? A tecnologia é uma grande aliada quando se trata de obter conhecimento, né, Andréia? Exatamente. Só para você ter uma ideia, desde a minha primeira pós-graduação, que foi no início dos anos 2000 em negócios internacionais, havia já a presença de jornalistas, de comunicadores ligados ao agro, dentro de uma projeção até significativa. E ao longo do meu processo de capacitação no agro, cada vez mais eu venho vendo justamente esses profissionais intensificando. eu acredito que até com um compromisso justamente de levar a informação mais correta, mais coerente, menos tendenciosa ao setor, Raíssa. E eu sei que você também tem uma grande atuação quando se trata de mulheres do agronegócio, foi coautora do livro, né, Mulheres do Agro, então conta para a gente, estamos aí quase chegando no fim de 2022, como é que está essa atuação das mulheres do agro? Essa atuação está cada vez mais presente, o protagonismo das profissionais que atuam no setor dentro ou fora da porteira, independente, ela está acelerando. A gente tem um divisor de águas quando se fala nesse processo, que foi 2015, 2016, claro que o processo de globalização e o agro tão atuante através da presença de empresas multinacionais e as suas culturas, tudo isso fomentou também, mas o grande amálgama para esse movimento foi sem dúvida um grande congresso que existiu, que iniciou todo esse processo no Brasil. A gente vê esse movimento lá fora intensificado e o Brasil de 2016 para cá acelerou esse processo, é muito bonito ver a maneira como a mulher procura mentoria, a mulher procura as consultorias, como a mulher busca a sua capacitação, a capacitação da sua equipe. E nesse processo, o mais bonito de tudo e que eu acho é justamente uma busca justamente por um equilíbrio, mulheres, homens, jovens, todos juntos atuando de uma maneira que possa não só apenas bem representar o setor, mas gerar a sustentabilidade ambiental através de boas práticas, mas sem esquecer, sobretudo, a sustentabilidade econômica, que é muito importante, e a sustentabilidade social, Raíssa. Tá certo. E nesse contexto de mulheres do agro, recentemente você participou de uma missão técnica nos Estados Unidos, não foi? A gente noticiou tudo aqui no Agro Mais, então conta para a gente essa experiência por lá. Foi incrível, foi uma edição especial pós-pandemia e também uma edição para comemorar o décimo programa ao destino dos Estados Unidos. Então foram 17 dias de um programa de imersão técnico voltado para profissionais brasileiras que atuam dentro ou fora da porteira. Foram atividades em universidades, centro de pesquisas relacionados ao setor, foram visitas ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, à Bolsa de Chicago, tivemos momentos históricos onde várias instituições pela primeira vez receberam um grupo de profissionais mulheres, não brasileiras, mas mulheres, o que significava que às vezes até mulheres de outros países ainda não haviam sido recebidas. Então isso para o agro-brasileiro foi um marco, foi uma troca muito grande de conhecimento, de networking, de experiências, uma imersão com muitas visitas, uma agenda muito intensa, visitas a grandes propriedades rurais, você ver a gestão da maneira como ela é feita, poder se espelhar em manejos, em práticas atuais, em tecnologias novas disponíveis, conversar com professores responsáveis por grandes centros de pesquisa, realmente foi muito enriquecedor para cada uma de nós. Imagina, agora na comparação, a gente sabe que o Brasil também é exemplo, como que as pessoas têm olhado para o agronegócio do Brasil? Qual foi a visão que vocês tiveram? Eu sempre que vou aos Estados Unidos e pelo menos em missões, pelo agronegócio do Brasil, pelo menos duas vezes por ano, ou então quando empresas me tratam para eu dar a mentoria, eu percebo que somos todos muito bem recebidos e o agro-brasileiro é muito respeitado internacionalmente. Não foram duas, três, cinco vezes que eu tive a oportunidade de escutar famílias produtoras rurais, diretores de associações, de instituições governamentais, dizerem o quanto o Brasil está provendo, ajudando a prover a segurança alimentar. E isso é muito bonito. Primeiro, porque o agro tem uma lição muito nobre, de maneira geral, tanto dentro quanto fora da porteira, que é justamente alimentar o mundo e assegurar a segurança nacional. E quando você vê um país que é exemplo para o Brasil e que serviu de parâmetro para o nosso estilo de produzir, a gente se sente realmente muito grata por a gente estar fazendo realmente um trabalho muito bem feito, muito pautado com sustentabilidade. E eu posso te dizer que em muito que nós nos inspiramos, ainda temos muito para crescer, mas já somos grandes e já somos... É isso aí, dicas importantes. O nosso programa vai ficando por aqui. Obrigada pela audiência. Te espero amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho